Essa é a minha primeira vez aqui, participando dessa reunião e também eu sou recém-chegado ao município, sou farmacêutico, meu nome é Elias e hoje é o meu décimo dia de efetivo exercício aqui no município. Estou à frente da farmácia municipal e justamente por causa disso se faz tão necessário por um tempo tão curto, a presença da senhora Patrícia, ela que foi a farmacêutica em exercício efetivo ao longo do quadrimestre. Então, a assistência farmacêutica no período de maio a agosto de 2020, que vai ser apresentado aqui como nosso balanço. O modelo de aquisição e distribuição é totalmente centrado no município, o município sendo então o gestor dos recursos federal, estadual e municipal. Então, o município faz a gestão dos recursos, são repassados pelas esferas estaduais e municipais e também pelo próprio município, uma gestão de recursos tripartite, como é a definição. O nosso horário de funcionamento, ele é de 7 da manhã até as 4 da tarde, totalizando em um horário de 9 horas de funcionamento. E o horário de assistência farmacêutica, que é o horário em que o farmacêutico está definitivamente presente na farmácia municipal, é de 8 horas. Nós temos hoje 3 profissionais que estão atuando na dispensação dos medicamentos, com um tempo médio de dispensação de 3 minutos. Com relação aos medicamentos básicos, nós temos então um total per capita, repassado pela esfera federal, de R$ 5,95, totalizando aproximadamente R$ 16.107,14 por mês. A contrapartida do município fica na faixa de R$ 2,36 per capita, totalizando R$ 6.386,75 por mês. E o depósito bimestral, que é feito de maneira bimestral pelo Estado, de R$ 3,35 per capita, totalizando aproximadamente R$ 9.068,72 por mês. Todos esses valores, então, totalizam uma faixa de R$ 31.562,61 por mês, de R$ 126.250,44 anuais. Valores esses, obviamente, em respeito à legislação que disciplina esses repassos. Quanto às compras de medicamentos, utilizando os recursos próprios, então, que são a partir de determinações judiciais, são os mandados judiciais. Totalizam o valor de R$ 14.586,90, que foram os expendidos nesse segundo quadrimestre. Com recurso próprio, foram utilizados R$ 37.952,32, sendo esses recursos próprios, aqueles recursos utilizados para aquisição de medicamentos que não estão nem no bloco da assistência farmacêutica, nem nos recursos próprios. Ou seja, são aqueles medicamentos não padronizados. Sim. Com relação, então, ao recurso do bloco da assistência farmacêutica, R$ 135.372,73 foram, efetivamente, empenhados, foram utilizados para aquisição de medicamentos. R$ 15.802,00 de insumos, mas empenhados, efetivamente, R$ 62.711,31. E aqui cabe uma ressalva, porque, devido à situação muito peculiar que não só o país está vivenciando, mas mesmo o mundo, alguns fornecedores estão tendo muita dificuldade de realizar a entrega dos medicamentos. Seja pela dificuldade de obtenção de IFA, que é o princípio ativo para a fabricação do medicamento no mercado, que nós sabemos que os principais fornecedores são a China e a Índia, então muitos reduziram a produção de IFA. Também questões de logística foram muito afetadas por isso, mas essa situação nós esperamos fortemente que inicie a normalização com essa flexibilização que estamos vivenciando. Com relação aos medicamentos básicos, que são aqueles destinados à atenção primária e à saúde, que são adquiridos pelo governo do Estado com recurso tripartite, federal, estadual e municipal, conforme já vimos mencionados. E, do ponto de vista federal, alguns exemplos de medicamentos que são disponibilizados pelo governo federal, são aqueles devotados à saúde da mulher. Então, basicamente, nós temos anticoncepcionais e outros medicamentos para a atenção à saúde da mulher. Com relação ao componente especializado, esse componente especializado sob responsabilidade do Estado, basicamente, através dos famosos processos de medicamento. Esse componente especializado, ele contempla, então, aqueles medicamentos que são utilizados em doenças raras, de baixa prevalência, o uso crônico prolongado com alto custo unitário. Então, eles são padronizados pelo mistério da saúde e a dispensação atende aos casos específicos, através da montagem de um processo pelo paciente, que é analisado pelo corpo de técnicos especialistas do Estado e faz o deferimento desse medicamento para o paciente. Hoje, o componente especializado, ele conta com um total de 214 apresentações de medicamentos, contemplando um leque de 988 CITs, que são os códigos internacionais de doença. E, aqui em Barão de Cocás, um total de 550 pacientes são mensalmente atendidos por esse programa. Do ponto de vista das ações judiciais, hoje nós temos, aqui no município, 10 pacientes que conseguem o medicamento via as ações judiciais e desses, 6 pacientes estão sob a tutela do Estado, ou seja, foi uma ação judicial, foi feita citando o Estado, então o medicamento ele é fornecido via judicial pelo Estado. Todos os 4 pacientes são tutelados pelo próprio município. E o programa de glaucoma, hoje o município atende 201 pacientes, hoje o município possui, na verdade, 201 pacientes que são atendidos por esse programa de glaucoma. Oito apresentações de colírios, elas estão disponíveis para serem dispensados a esses pacientes. Evidentemente, todos os pacientes não obtêm as oito modalidades, os oito medicamentos, mas são oito medicamentos que, a julgar pelo critério médico, o paciente pode ter acesso. E, ressaltando que, devido à situação da pandemia novamente, o Covid-19, as consultas tinham sido suspensas pelo Hospital Municipal Carlos Chagas, que é de Itabira, porque esse programa é gerenciado pelo município de Itabira, é uma parceria com o município aqui. Então, desde março, essas consultas tinham sido suspensas. Mas, agora, elas estão sendo retomadas. Os pacientes já estão recebendo informações para poder, as consultas serem realizadas novamente. No entanto, os novos casos, ou seja, pacientes que ainda não estão contemplados, eles devem iniciar as chamadas somente a partir de outubro para essas consultas. Muito obrigado a todos e estou aberto a questionamentos.